E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander E hoje eu trouxe um clássico aqui pra gente, né? Street Fighter 2 The World Warrior Cês me desculpem aí pelo áudio que tá um pouquinho ruim Porque eu tô jogando no emulador porque eu não tenho Street Fighter de Super Nintendo Que vergonha Então vamos lá, vamos escolher quem é o Gordão A mistura do Pikachu com Rookie Nossa, olha que cara sensual do Guile Me seduziu Dalcim O Café Pilão A gatinha E o... e o quem? Quem? Não Caraca, escolheu o Rio Automático O jogo falou, nossa, tá demorando demais Escolhe logo aí Nossa, então vamos galerinha Eita, nós! O carinha tá de brincadeira não Então vamos lá, então, vai Vai dar o ataque das corujas aí, Rio Não, Rio! Vai, moleque! Boa, Rio! É esse aí, mano! É assim que se faz, Rio! Nossa, olha aqui Poço de mito Então vamos lá, né galerinha Que Street Fighter é... É vida Se você não jogou Street Fighter Você tá de brincadeira Tá de brinqueixo em time, cara Ó, não consigo mandar o Shoryuken aqui Nossa, então toma então Comandante Hamilton Eita Queio! Já era pra você, moleque Vamos zerar então isso aqui Cara, tô ensanguentado, mano Então vamos para o Japão, né? Ih, o gordão Nossa Caraca, mano O gordão, ele é... Ele parou meu... Só com a mão Dá uma dor que riu Olha Olha que feio A pessoa tentando acertar o combo Ih, o gordão morreu Creda, cuequinha do gordão Coisa feia, rapaz Cuequinha da Xundi Você não mostra, né? Pra nada Então vamos lá, então Vai Nossa, o que que aconteceu aqui? Caraca, mano Esse gordão Não tá de brincadeira, não Opa Aí não, né, fera? Nossa, velho O gordão tá muito apelo Credo Ah, não Para tudo, para tudo Agora eu vou jogar sério, hein, mano Você me deixou... Você conseguiu me deixar dar, mano Tinha que ser gordo Vai, riu Acerta os combinhos aí, mano Pô, mas tá de zoa mesmo, hein? Toma essa, gordão Olha que mentira Ele abaixou Ah, mas já era, mano Aqui é riu, moleque Você sabe da Hadouk? Você não sabe Você é gordo Você é o gordo asiático Nada contra, tá, gente? Um abracinho aí pra todos os gordos Ah, todo estourado Sim, foda aí, otário Ih, agora é... Aí complicou Agora é a fase do elefante Nossa, que mito é esse? Que isso, velho? Eu tô vendo um perfect aqui na minha frente? É isso mesmo? É isso aí É isso aí É isso aí, cara É o The Perfect Não dá o sim Esse cara aí Muita apelação Olha lá Agora não pode passar vergonha, hein? Nossa Que isso, velho? Yoga frame Ih, me complicou Aí você complica Ah, Dalsinho Você tá fechinha demais, Dalsinho Que que é isso, cara? Que que é isso? Olha o elefante ali Tirando uma com a cara dele Ô, Dalsinho, inclusive Que as caveirinhas ali Que ele tem no pescoço São de Crianças Indianas da aldeia dele Que morreram de fome Acho Acho que é de fome E aí ele coloca pra Nossa, agora A melhor Melhor música do Nossa, então Tome, então Nossa, tchau, Guilherme Que isso, Guilherme Ele tá fechinha demais também Olha lá Mano, será que esse jato aí é do Guilherme O cara é bem louco, hein? Caralho, mas esse áudio Tá mesmo uma bosta Tá, ó Um cocô Nossa Toma esse seu Alex Full aí Eita Não, Rio Não vê estrela não, mano Caraca Só porque eu falei Que você tava fechinha, velho Não precisa levar a sério não, tio Ai, 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 ai Nossa Que que é isso? Hum Hum Então, beleza Vamos lá, então Vamos jogar a sério agora Toma essa, então Que isso? Toma, Hadouk Ah, já era Já era Cai aí junto com a caixinha de madeira, rapaz Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho É isso aí então, galera Vou ficando aqui Por aqui com o Guilherme Todo estrumbicado Opa Eu me despeço de vocês Com esse estágio bônus E Relaxa Não se preocupem que Eu vou Fazer o Ai, Rio Dá tempo Ai, meu R2 travou Não faz comigo não, cara Nossa, tá certo O bagulho desse lado Tá quebrando o lado do outro Vai, 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 vai Isso Obrigado.